Olá galera pessoal curte o canal dicas de pescas você já teve um problema como este aí que eu estou mostrando para vocês sim esses soquinhos aí quando dá na vara é um problema muito sério na hora da pescaria onde você faz o arremesso de precisão ou até mesmo arremesso normal e a linha de multifilamento acaba prendendo na carretilha é às vezes a gente acha que algum problema mais sério como limpeza de enrolamento ou falta de lubrificação e tal e às vezes o problema não está aí você faz todo esse procedimento e no fim é a linha então acompanha aí agora como é que você faz para resolver esse tipo de problema tá vou dar umas dicas para vocês alguns exemplos que você pode resolver esse problema vamos lá bom galera para exemplificar essa dica que eu tenho que dar para vocês é eu vou mostrar um jeito mais prático que eu conheço tá você pode fazer em três etapas bom você tá lá arremessando na pescaria não é um exemplo vou tirar aqui e começou dá os benditos dos soquinhos né e você repara que a sua linha de multifilamento ela já não está tão viva quando você comprou é por causa da pescaria e tal já é uma um fator bom se você tá em casa deixa eu deixar de lado e você pode fazer o seguinte se você dispôr duas carretilhas vazias ou dois molinetes vazio ou seja sem nenhuma linha é você pode amarrar a ponta da sua linha que tá na carretilha nessa carretilha aqui é no caso a ponta dela aqui ó é a ponta dela que você tá arremessando você coloca na carretilha na ponta dela vazia ou no molhete vazio transfere para outra né e depois com a outra vazia você faz a mesma sequência você coloca é a ponta lá e enche aquela carretilha e depois você retorna para cá tá você retorna para o que vai acontecer quando você fizer isso você vai estar mudando a linha que está por baixo para cima ok então a linha que está nova está lá no fundo da carretilha ela vai vir para cima e essa linha velha que tá dando problema ela vai ficar por baixo fazendo a cama tá que agora no momento eu não estou mais usando cama com linha de návio estou usando linha direto então é esse é um dos fatores tá a rival mas eu não tenho dois morinetes ou duas carretilhas vazia para fazer esse tipo de trabalho ok vai te dar mais trabalho mas também vai ser a mesma sequência você em casa deve ter ainda e guardado é essas esses o carretel bem lembrei agora você tem pode ter isso na sua casa um carretel vazio tá um não você vai precisar de dois vai fazer que nem eu fiz mais ou menos aqui um tempo atrás também não tenho aqui disposto uma linha vazia eu transferi a linha de multifilamento para esse depois passei para aquele tudo na mão manualmente tá dá muito trabalho mas se no caso você estiver na pescaria e não tiver jeito você não tem outra vara para arremessar e vai parar a pescaria por causa disso então a dica que eu vou lhe dar agora é a mais útil tá eu te passei dois exemplos o terceiro exemplo é o mais fácil você vai estar lá na sua caixa de pesca com uma tesoura correto o que que você faz você vai arremessar normalmente que que vai acontecer vai dar o soquinho não recolhe você pega puxa um pouco daquela linha certo e corta pede para o companheiro de pesca ou você mesmo larga vara no chão pega a linha recolhe a sua lista a sua lista da água ok e já descarta que nem vou fazer aqui mais mais ou menos quer ver ó esse vai dar para você visualizar eu vou tirar aqui ó essa é uma linha que tá tá me dando problema eu já dei guardei que eu tava com outra vara na pescaria eu falei vou dar essa dica para o pessoal aproveitar uma imagem que eu fiz uma edição do amigo diego moto mandar um abraço para ele vou aproveitar a linha dele a minha tá bem desgastada e eu não percebi antes de pescar eu vou pegar aqui ó tá vendo meu líder como ele aqui já tá fora tô em casa e eu vou fazer essa dica pequenininha foi pra vocês não vou ficar enrolando na mão tá eu vou pegar aqui ó tá meu líder já vou cortar aqui que eu vou reutilizá-lo tá no tamanho certo o líder tá novo pronto tirei fora tá eu vou puxar mais ou menos aonde eu vi que ela tava me dando esse bendito desse soco ó vou puxar pela ponta mesmo ó tô puxando né eu vou ver onde é que ela ele tá mais ou menos eu vou mostrar para vocês o que que tá ó pode ver que eu não sei se dá para pegar legal aí deixa eu arrumar aqui tá vendo tá tem uns uns tá desfiando tá vendo aqui ó isso faz dar soco que prende mesmo você jogando aí um um silicone spray um WD acontece disso ó acabei de achar olha aqui ó olha aqui ó tá vendo aqui ó é onde tá dando problema no arremesso tá então eu vou puxar mais um pouco que pode ter mais vamos ver não até então aqui parece que tá tudo ótimo então vou já como puxei bastante eu vou tirar um pouco a mais né e vou cortar fora deixa eu ver se eu consigo visualizar alguma coisa aqui não não acho que tá tudo certo se tiver depois a gente tira tá vendo aí eu vou cortar fora pronto é o que eu falei aí se tá com a isca na água você vem puxando e retira a sua linha da água tá vendo por causa de um pedaço às vezes ou você perde o peixe ou você você se irrita com a pescaria aí fica lá tentando colocar óleo e tal e não é esse o problema tá então retirei aqui a linha que eu não quero mais que está com problema e agora eu vou fazer a minha a minha o meu é o meu líder novamente e vou continuar a pescaria ok então pessoal essa é a dica que eu vou dar pra hoje pra vocês com certeza vai acabar com o soquinho tá como mostrando as imagens e você vai continuar a pescaria então na hora da pescaria o melhor método a fazer é esse aí ok bom galera essa é a dica de hoje espero que vocês tenham gostado curta aí né dá um joinha para ajudar o canal e outros pescadores com o mesmo problema tá é não se esqueça de inscrever no canal curtir a nossa página no facebook baixar o nosso aplicativo no celular dá uma olhadinha no nosso blog rival do ribas.blogspot.com.br e é isso aí galera siga no instagram e no twitter um abraço tchau tchau e aí e aí e aí